O trabalho nós listamos aí, eu diria assim, o roteiro de trabalho. Esse roteiro de trabalho passa pelas convocações, passa pela solicitação de documentos, no tempo certo e dependendo da necessidade faremos a possibilidade de quebra de sigilos, mandados de busca e apreensão, aliás, são instrumentos próprios de uma CPI. Nós apresentamos nessa primeira rodada um balde de 62 requerimentos entre convocações e também compartilhamento de dados. Nessas convocações, nós sugerimos que na primeira rodada fosse ouvido, na verdade, o Anderson Torres. Ocorre que, como a gente fala todos os dias, uma CPI a gente inicia. Então, logo iniciada, você tem uma série de desdobramentos e informações que podem, na verdade, até criar um curso diferente daquilo que foi planejado originalmente no plano de trabalho. E a gente acaba, na verdade, de receber mais essa informação que é referente a dados, que estão ali contidos no telefone, que foi apreendido pela Polícia Federal. De posse, na verdade, dessa informação que já é pública, já está compartilhada no veículo de comunicação de todo o Brasil, fica clara, nesse caso, a gente, na verdade, incluí-lo como um dos primeiros é investigado, ou melhor, ouvidos aí na oitiva da CPMI. É claro que o Anderson Torres também continua sendo a nossa prioridade, mas, possivelmente, iremos aí sugerir a alteração para que ele possa ser ouvido já. que o ponto específico da CPMI do 8 de janeiro está voltado para a possibilidade de um golpe. Ou seja, se havia esta possibilidade, todos os dados que nos levam, na verdade, a essas informações, nós perseguiremos, nós buscaremos. E é exatamente nesse sentido que nós poderemos estar ouvindo logo nessa primeira rodada. E, na sequência, seguiremos aí com os demais que estaremos aprovando na terça-feira. Nós teremos na terça-feira e na quinta-feira vários outros requerimentos que serão aprovados. Nessa primeira rodada, a proposta que eu apresentei e a proposta que foi apresentada também pelo presidente da CPI, nós teremos aí mais de 200 requerimentos que serão aprovados na terça-feira. Então, já estão pautados e aí estão logo aprovados, nós iniciaremos essa rodada, na verdade, de trabalhos, não é? É claro que uma CPI, ela consta, para além das oitivas, desses dados que chegarão até nós. A gente está tendo muita cautela na busca dessas informações, até que a gente não tenha nenhuma frustração. A gente já pediu, por exemplo, o corte de inquéritos da Polícia Civil do Distrito Federal, já pediu-nos aí também o compartilhamento de dados em relação à CPI de Brasília, que já está também com o caminho já bem prolongado. Então, essas informações serão, de fato, muito importantes para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Pois não, Cíntia? Senadora, eu vi o seu plano de trabalho bem delineado, aliás, parabéns por isso. Está bem explicado até para nós que acompanhamos um pouco distante. Queria entender o seguinte, ontem a gente ouviu um bate-boca, mais um bate-boca nessa comissão parlamentar de inquérito, envolvendo o Rogério Correia, que é por conta daquela questão da permanência na CPI do deputado cearense André Fernandes, do Partido Liberal. A senhora menciona lá no plano de trabalho, faz um requerimento para o compartilhamento de informações, inclusive relatórios da ABIN e também as investigações que estão em curso, que a senhora acabou de reiterar aqui para a gente. Queria saber qual é a sua posição com o fato de ter alguém que também é investigado por incitação àqueles atos golpistas de 8 de janeiro, fazendo parte e tendo acesso a esses dados, que são dados sigilosos para os demais investigados, por exemplo. É, de fato, a sua colocação e a abordagem tem sido uma das nossas grandes preocupações. Se você faz uma avaliação técnica do que é uma CPI e do que é, por exemplo, uma delegacia, você vai ver que elas têm poderes semelhantes. A gente poderia dizer que há uma ação paralela entre as duas. Uma CPI, por exemplo, ela tem poderes próprios das autoridades judiciais, então é o mesmo poder que consta, por exemplo, dentro de uma delegacia. O Código de Processo Penal e todo o ordenamento jurídico que trata sobre a funcionalidade, por exemplo, de uma delegacia, deixa claro. Por exemplo, há itens que são elementos para se ter, por exemplo, um impedimento ou uma suspeição. E uns elementos aí, naturalmente, que é se o delegado é investigado, ele tem uma suspeição em torno dele, automaticamente ele fica impedido, na verdade, de fazer aquela investigação. Então, é uma coisa que não tem muito sentido. Se você é investigado, como é que você está investigando? E uma CPI, ela tem um volume de documentação sigilosa que a gente solicita. Se algum parlamentar está em processo na justiça, está sendo investigado, e aí, por exemplo, no caso dele especificamente, há, inclusive, já denúncia proferida, não há dúvida nenhuma que, no meu entendimento, haveria um impedimento. Agora, há uma decisão, por exemplo, da relatora do presidente da CPI, é uma decisão do presidente do Congresso Nacional, a questão de ordem do deputado Rogério foi feita, essa questão de ordem já foi remetida à presidência do Congresso Nacional, e agora é aguardar, de fato, a resposta. Mas eu entendo que, independentemente do que houver ou não a resposta, infelizmente, esse é um problema que nós teremos que enfrentar nas próximas semanas ou até mesmo o diretor do transcurso dos trabalhos, porque são 180 dias, e se houver o indiferimento dessa questão de ordem, naturalmente, nós teremos que caminhar com a presença deste parlamentar, até porque ele é parlamentar. Então, por ser parlamentar, ele foi indicado pelo seu partido interno, de fato, à comissão. Então, se não houver um empreendimento proferido pela mesa do Senado Federal, do Congresso Nacional, que é conduzido pelo Senado Federal, naturalmente, aí ele terá que continuar integrando a CPI. Então, João. Senadora, a gente acompanhou aí alguns trechos do seu plano de trabalho e também das convocações, principalmente, que é a parte mais polêmica. E a gente vê que a senhora teve o cuidado ali de não chamar determinadas figuras palacianas para não, vou dizer assim, fazer com que a CPI entre num colapso ali, que ali fica sempre quase colapsando, os atritos são muito fortes. Eu queria saber, a senhora acha que é evitável ou inevitável a convocação do ex-presidente da República, que é acusado de participar do golpe? Eu queria pedir, assim, desculpas, porque, realmente, eu estou com muita dificuldade do áudio, né? Eu vou, realmente, você está falando sobre a possibilidade da convocação ou não desse ex-presidente do trabalho. Isso, sim, sim. Então, veja, uma CPI, mais uma vez eu digo, a gente inicia os trabalhos e, conforme o volume de informações que vai chegando, você toma uma decisão ou não de outras convocações. Nessa primeira rodada, eu não apresentei nenhum requerimento de convocação, até porque eu preciso de elementos, na verdade, que me remetam a isso. Então, eu estou buscando e nós estamos trabalhando nessa linha. Se houver necessidade, nós os chamaremos, sim, eu não vou prevaricar como relatora, a CPI não deixará, na verdade, de cumprir o seu papel. Nós temos uma meta a seguir, e a meta a seguir é o aprofundamento da investigação. Então, se os dados que chegarem até nós, na verdade, nos levarem a perceber que há indícios de que tenha havido envolvimento da parte dele nesses atos do dia 8 de janeiro, naturalmente que nós procederemos à apresentação do requerimento e, portanto, à sua convocação. Nós, na verdade, fizemos um recorte a partir do processo eleitoral, porque o 8 de janeiro é o questionamento do resultado das urnas. Então, se ele é um questionamento do resultado das urnas, houve, de uma forma clara, um planejamento prévio. Esse planejamento, naturalmente, ocorreu logo após a apresentação do objeto que levou à manivelação, portanto, o resultado eleição. Então, nesse sentido, nós estaremos aí fazendo a avaliação do que foi o dia 12, do que foi o dia 24. No dia 12 houve uma tentativa de invasão na saída da Polícia Federal. No dia 24 houve ali claramente a apresentação de uma possibilidade de uma tragédia grave nunca antes ocorrida no Brasil, que foi a possibilidade da explosão de um carro, a gente pode dizer de um carro bom, porque havia um artefato dentro de um veículo de um carro de combustível. Então, se houvesse a explosão naquele momento, a gente nem sabe qual a proporção teria, porque a gente estava no entorno do aeroporto de Brasília. Então, veja que são atos horríveis, nesse especificamente, de uma forma muito clara, um ato terrorista. Então, nós vamos analisar todos esses pontos, saber a relação que havia, por exemplo, dos agentes, inclusive públicos, que já estavam na atuação neste momento, qual é o nível de responsabilidade, e buscaremos. Eu estou debruçado, na verdade, nessa temática. Nós vamos estar buscando, trabalhando, pesquisando e aprofundando, de forma que nós jamais deixaremos de cumprir o nosso papel, jamais deixaremos de fazer aquilo que é necessário. Então, se for preciso, não há dúvida nenhuma que eu faremos. Foi não, Kátia? Senadora, eu queria lhe perguntar como é que a senhora vê, qual a sua análise e como, se a senhora acredita ser necessário, e como pretende se defender das críticas, principalmente da oposição, e muitas delas vindas do senador Eduardo Girão, da sua relação e proximidade com o ministro Flávio Dino. Veja, a minha relação com o ex-governador Flávio Dino, hoje colega do Senado Federal, o senador Flávio Dino é pública, notória, não há nenhum tipo de situação que me impeça, na verdade, de integrar um grupo político. Agora, eu sou parlamentar, eu sou senadora, tenho as minhas prerrogativas, não paga sobre mim nenhuma investigação, então eu tenho a tranquilidade devida para fazer a condução dos trabalhos. Mas, uma relação política, ou integrar, na verdade, um espaço político, não é impedimento. Nós temos no próprio colegiado uma base de apoio ao presidente Lula e uma base de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Se a gente for partir desse elemento de que, por exemplo, eu teria alguma suspensão ou impedimento, então nenhum parlamentar vai integrar, porque nenhum ali ainda dependeria do ponto de vista, não integrar nenhum grupo político. Todos têm uma relação política com algum grupo político e, nesse sentido aí, portanto, é inócula, no meu entendimento, essas reclamações, não é aquilo que eu sempre digo, estão esperneando, não espernear, tem direito de espernear. Enquanto isso acontece, eu estou trabalhando e fazendo a visão que me foi dada, que é a investigação. Não, Franci. Boa tarde, senadora. É um prazer tê-la aqui. E, comumente, o Congresso Nacional tem abrigado discursos de parlamentares que usam fake news, usam falácias, mentiras. E, desde os atos do dia 8 de janeiro, um grupo mais extremista tem adotado uma série de narrativas para modificar o que aconteceu naquele dia. Eu quero saber como vai ser a postura da CPMI para que falácias, para que mentiras, para que narrativas que não condizem com a realidade não sejam replicadas em depoimentos na CPMI e o que pode acontecer caso alguém minta em depoimento na comissão. Primeiramente, seguinte, numa CPI você não pode mentir se você está como testemunha. Você pode ser ouvido na condição de investigada ou na condição de testemunha. E na condição de testemunha, claro, se você mente, isso é passível de prisão. Então, se houver, na verdade, a constatação de mentira, a gente pedirá de forma imediata a prisão porque é um elemento próprio de uma CPI. Então, isso aí, na verdade, é o trabalho que nós faremos. Sobre a questão das fake news, eu, inclusive, apontei isso no relatório que nós vamos estar acompanhando sobre papel das redes sociais. Por exemplo, veja, no dia 8 de janeiro, no dia 6, precisamente, ou 5, o acampamento, havia já uma quantidade pequena de pessoas porque nós já estávamos se dispersando fisicamente ali daquele acampamento. Mas, num prazo de 48 horas, você viu um volume muito grande de pessoas que chegaram até ali. Então, naturalmente, a comunicação foi feita através de rede social. Então, nós precisamos entender o papel dessas redes sociais em relação a essa comunicação. As fake news, as mentiras que são apresentadas, infelizmente, esse é um problema que nós temos hoje no Brasil. Na verdade, não é só no Brasil, no mundo inteiro. É um desafio hoje muito grande de maior investimento em tecnologia para que a gente possa punir os que cometem esse tipo de crime, porque fake news pode trazer a morte de alguém. Isso é um fato. Agora, infelizmente, esse é o problema que está aí. Nós teremos que ter muita inteligência, eu diria assim, muita serenidade, mas também muita firmeza para ter que agir no momento certo diante de fake news que, porventura, venham a aparecer durante os trabalhos da comissão. Aniele, vamos aí para a última pergunta. Bom, senadora, houve uma discussão muito grande sobre os requerimentos que a senhora apresentou. Nós perdemos lá o sinal com a Aniele Veloso. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui para a senadora. Senadora, o governo tem maioria na CPMI, aparentemente. As maiorias são sempre voláteis no parlamento atual. A senhora acredita que a CPI termina no prazo? Ou haverá prorrogação? Essa CPI tem uma característica própria das demais. O prazo dela é um prazo significativo. São 180 dias. Geralmente, você tem a CPI que funciona 90 ou 120 dias. Então, essa tem 180 dias. Significa aí que nós teremos seis meses. Se houver uma prorrogação, nós vamos para um ano de investigação. De uma forma preliminar, eu espero que não seja necessário uma prorrogação. A minha torcida e o que eu, na verdade, espero é que a gente possa, de fato, exaurir todos esses debates no prazo estabelecido pela comissão. Nós temos hoje, como você coloca, uma base de apoio ao governo mais ampla. E, portanto, se a gente tiver que fazer um trabalho de ampliação e de pedir a prorrogação, a gente, na verdade, impedirá. Mas eu entendo que, neste primeiro momento, eu estou focada nos 180 dias para que a gente possa debruçar, trabalhar de forma muito intensa e trazer, de fato, uma resposta no prazo que foi estabelecido pela comissão. Muito obrigado, senadora, pela disponibilidade que a senhora tirou do tempo para atender a audiência aqui do Jogo do Poder, agora, do Grupo Meu Norte Comunicação. Muito obrigado, senhora, pela gentileza. Muito obrigada e desculpa aí, eu realmente fiquei com o áudio muito baixo, desculpa se eu não consegui responder de uma forma direta todas as perguntas, mas estou sempre à disposição de todos vocês. Foi ótimo, ficamos contemplados com a fala da senhora, senadora. Muito obrigado, mais uma vez. Lembrando que a gente está em contato com integrantes da CPI e da oposição para que amanhã nós tenhamos também...